Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do SnickersBR aqui no YouTube. O meu nome é Gerson, se você ainda não me conhecia, muito prazer. Pra quem já me conhece, já deve ter visto que a gente tá criando esses novos conteúdos num ambiente diferente do estúdio que a gente tá acostumado a gravar. A gente tá fazendo os vídeos dentro de casa agora, cada um dentro da sua casa. Os vídeos são individuais, eu não tenho mais um companheiro do meu lado pra fazer uma piada, ou pra debater, ou até pra perguntar o gosto deles sobre os produtos que nós vamos apresentar aqui. Enfim, durante esse isolamento social, a gente vai tentando fazer o melhor possível pra levar conteúdo pra vocês, certo? E quem aparece comigo agora é um tênis da ASICS, e o nome dele é GeoQuantum Infinite Gen, que já passou por aqui como parte do Retro Tokyo, aquele pack dos tênis masculinos e femininos que tinham base bege com detalhes vermelhos, alguns tinham azul, grade masculina, feminina. A gente mostrou ele, se eu não me engano, fui eu e o Ricardo fazendo esse vídeo, e agora tem uma nova cor aqui do Quantum Infinite Gen. Então vamos abrir a caixa e mostrar do que eu tô falando. Então aqui está o GeoQuantum Infinite Gen, um modelo que a ASICS mesmo comunica como inspirado no patrimônio, inspirado no desempenho e em todo o legado que a família GeoKinsei trouxe pra marca e pros corredores que calçavam os produtos da marca em suas corridas. Ele também traz uma nova visão de o que seria uma evolução do GeoKinsei. Então o Geo aqui atrás é um Geo bem parrudo, é bastante já nessa região aqui do calcanhar, que embora haja controvérsias, muitas pessoas quando vão correr tem o primeiro impacto com o calcanhar no chão e depois isso percorre e se impulsiona com a parte da frente do pé. Os corredores de altíssimo desempenho, eles nem batem o calcanhar no chão, eles vão direto com essa parte aqui e aí fica o estudo da biomecânica conversando se é melhor o calcanhar, se é melhor o antipé. Esse debate que ainda não tem um veredito, algumas pessoas defendem um lado, outras pessoas defendem outro lado. Não é uma ciência exata que a gente vai falar 2 mais 2 é igual a 4, então por isso que é bom ter bastante estudo a respeito. Outra característica bem bacana desse modelo é que ele não traz costuras aqui na parte frontal do cabedal. A única costura que você vai ver é aqui nesse arcabouço formado pelo branding lateral da ASICS, o Tiger Stripes. E se você não sabia ainda que chama Tiger Stripes isso aqui e que todo logo de toda marca tem um nome, você deve consultar o Instagram do Snickers.br e olhar lá nos destaques a seção do glossário. É isso mesmo, a gente está com um conteúdo agora que a gente vai mostrando semanalmente algumas curiosidades e desmistificando algumas coisas. Então, explicando melhor como chamam as partes do tênis, explicando melhor o que é cada material que reveste os tênis, explicando camuflados, nomes de modelos e até o nome dos lobos. Então, isso daí se chama Tiger Stripes. E tem até um outro SBR Listas que a gente fez sobre os 100 anos de Karashiro Unitsuka, que aí fala sobre a origem dessas tiras laterais que elas tinham uma função. Aqui também tem, eu vou falar daqui a pouquinho. Mas enfim, confira o nosso Instagram e veja lá a seção do glossário. Esse tênis traz um cabedal aqui na parte frontal sem costura, então essa malha bem aberta, bem respirável, que tem uma outra malha por baixo dela e ela segue, nesse caso, até essa costura aqui, ó, e aqui até essa parte. Toda a parte aqui do, que seria o toe box, que também está na nossa glossário, mas a parte que fica sobre os seus dedos dos pés, ela vem sem nenhuma costura, só com o mesh bem respirável. E aí tem essa parte central formada pelo símbolo da Eskis, pelas Tiger Stripes, e aí segue uma parte mais amofadada aqui, que faz o contorno do seu tornozelo e calcanhar. Passa aqui também pelo tendão de Aquiles. Você vê que o contraforte do tênis traz uma geometria bem diferente, né? E esse tênis pega emprestado, da família Kinsey também, uma tecnologia que chama True Stick System. É uma tecnologia que visa aumentar a estabilidade das passadas, com sua aplicação aqui na entresola. Você vê que é um tênis que é difícil de torcer, ele tem bastante gel aqui atrás. Então, essa parte aqui traseira, onde você vê um azulado, ela é bem fofinha. É uma tecnologia gel da Eskis, que é muito conhecida, né? E aí você vê que aqui atrás ela é bipartida, e por baixo ela tem algumas regiões abertas, que deixam o gel aparente. Também essas mesmas geometrias de bolinha, aparecem aqui na frente, buscando uma atração ideal para a sua corrida. E é como eu disse, nessa parte central, do logo da Eskis, se você olhar aqui, ó, por dentro das Tiger Stripes, tem esses passadores azuis. Então, essas listras vêm da entresola, tanto na parte interna, quanto na parte externa, e tem esse passador na ponta dela. Quando você ajustar o cadarço, essas duas linhas aqui que se formam com os passadores, elas vão ajustar como se fosse uma gaiola no seu pé, prendendo o seu pé direto na entresola, para ajudar na estabilidade e nos momentos de corrida também. Então, esse é um dos grandes diferenciais do gel Quantum Infinite Jim. E embora o tênis traga todas essas tecnologias aqui, ele é da categoria Sport Style da Eskis. Então, ele é indicado para uso casual, não é indicado para performance. É um modelo que traz as raízes dele fincada na performance, assim como quase todos os produtos da Eskis, para não falar todos, eles nasceram no Sport, ou trazem itens e tecnologias diretamente do mundo da performance para os tênis atuais, e isso não vai fazer mal nenhum para o seu dia a dia, certo? Então, é o seguinte, essa é uma das cores disponíveis por lá, tem outras cores, tem um que é todo preto, tem um que tem alguns grafismos, como os de dourada, tem várias opções, e todas têm o mesmo valor, custam R$ 7,99 e R$ 99. Então, corre lá direto no www.eskis.com.br, que você vai achar essa e outras opções, do gel Quantum Infinite Jim, dando sopa por lá. E esse vídeo vai ficando por aqui, eu agradeço por quem assistiu até agora, sem pular, não esqueça também de acompanhar os Rikers BR em outras redes sociais, então, Facebook, Twitter, Instagram, vai encontrar os conteúdos por lá. Assim também como o nosso site, que é o www.eskisbr.com.br, que todo dia tem um monte de notícia para vocês, do Lifestyle Sneaker Head. E lá dentro, tem a categoria que fala sobre os pés pequenos, ou a grade feminina, chama WSBR, que você pode encontrar procurando lá em cima, ou lá embaixo, ou você pode ir direto, WSBR.com. Ela também tem um Instagram próprio, com uma timeline bem caprichada, que é WSneakersBR, é só procurar lá na rede social das fotinhos, que vocês vão encontrar, certo? Novamente, muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui, fique em casa, se possível, mas lave as mãos sempre, use álcool gel, proteja a si próprio e as pessoas do seu entorno, para a gente tentar o mais rápido possível, segurar essa transmissão desse vírus, certo? Valeu, até mais.